Saudações leitores, aqui é a Amila do De Livre e Livro E hoje nós vamos tocar no ponto sensível, Metas de 2020 Apesar de eu nem sempre conseguir bater a meta Eu sou brasileira, não desisto nunca É por isso que eu volto aqui em mais um ano Me propondo alguns desafios de leitura para 2020 A expectativa de que em 2020 eu cumpra realmente a meta E consiga ler alguns livros na minha estante que estão aqui encalhados Eu sempre procuro ser mais honesta comigo mesmo Quando eu vou fazer o vídeo das metas E eu sempre escolho livros que eu realmente pretendo ler Só que às vezes eu exagero um pouco Porque eu fico muito empolgada Porque todos os livros que eu mantenho aqui na minha estante São livros que eu realmente quero ler Então eu acabo me empolgando quando eu vou criar a meta Embora eu tenha que ser o mais honesta possível Só que aí eu me empolgo e acabo escolhendo 365 livros Para ler durante o ano E é claro que isso não vai dar certo Eu estou zoando, gente Mas eu sempre procuro um pouco perto do chão Só que às vezes eu saio procurando por aí E escolho mais do que eu conseguiria ler Mesmo assim, durante o ano E é já quase praxe Eu nunca consigo ler todos os livros que eu me proponho a ler durante o ano Geralmente sempre fica faltando um ou dois ou três ou quatro Porque eu às vezes penso assim Nossa, um ano inteiro Será que eu não consigo ler esses seis livros? Esses sete livros? Esses dez, doze livros, né? Mas, gente Quando eu passo assim Eu fiz Passou Eu fiz Acabou Então Eu não tenho conseguido cumprir essas minhas metas Mas eu sempre me diverti muito tentando Eu sempre digo assim A TBR que eu crio Não é pra me pressionar E me forçar a ler esses livros, né? É mais pra eu ter uma base Uma noção do que eu quero ler Assim Já Porque às vezes a gente tá numa época Que a gente não sabe o que é que é ler A gente não sabe o que é que é ler Então a gente se fala Ah, eu tenho a minha tibiar animal Eu vou pegar esse livro aqui pra eu ler Então é mais ou menos pra isso É pra me basear o que eu gostaria de ler durante aquele ano E se eu vou finalmente conseguir cumprir a tibiar de 2020 Eu não sei Mas eu vou me esforçar Eu vou tentar Eu vou me divertir fazendo isso Se em 2019 eu realmente não consegui cumprir a tibiar Porque eu acho que eu escolhi livro demais E em 2020 eu tô assim meio perturbada mesmo E eu escolhi mais livro ainda Mas não no sentido de que eu escolhi uma infinidade de livros Não Mas é no sentido de que eu me estipulei três projetos pra 2020 É mais do que assim Escolhi tantos livros pra 2020 Eu escolhi realizar três projetos durante o ano de 2020 Na expectativa de poder realmente ler esses livros, certo? E aí é sobre isso Essa minha meta, assim Que eu quero falar com vocês O meu primeiro projeto de 2020 É um projeto de leitura de um livro Que estava assim na minha tibiar de 2019 Mas enfim, eu não consegui Que é finalizar it A coisa do Stephen King Não consegui pegar nesse livro pra ler Como eu disse pra vocês Eu já tinha lido a metade do livro Por causa do filme E aí eu tinha parado pra poder ler a outra metade Mais próxima do filme Da segunda parte do filme Só que o filme ainda foi lançado E eu não li, né gente? Então a minha expectativa E nem assisti o filme, detalhe Então meu primeiro projeto é realmente Dar cabo de Iate Terminar a segunda parte do livro E assistir o filme também E os meus dois outros projetos Provavelmente são os mais ousados E a maior loucura Provavelmente que eu já inventei No blog, no canal, no Instagram Enfim, tudo dessa ambiente virtual Que eu já inventei na vida Mas por exemplo Um dos projetos é ler 24 livros da Aria The Christ Em 2020 O que que acontece? Eu criei um projeto Eu não sei se eu já lancei aqui no canal Mas se eu já tiver lançado o vídeo Vai estar aqui passando Um mycard Que é um projeto pra ler Os blogs que eu comprei Que eu tenho aqui Eu gostaria Alguns vão ser releituras E outros vai ser leitura Mesmo assim que eu nunca li Então eu comprei alguns blogs Da Aria The Christ E tá aqui Esses livros E já faz muito tempo Que eu não leio nada Da Aria The Christ Ou que faço alguma releitura Faz tempo Então Eu me propus Durante o ano de 2020 Fazer essas leituras Com vocês Pra ver se assim Através dessa proposta Desse projeto Eu realmente consiga cumprir Essa tibia De ler pelo menos Dois livros da Aria The Christ Por mês Durante o ano de 2020 Então se você já está assistindo Esse vídeo E ainda não está participando Do projeto comigo Vai nesse vídeo aqui E faz a sua inscrição Do projeto Porque vai ser muito legal Ou se você quiser participar De um desafio Também vai ser muito legal Pra você você pode ler Só apenas um livro por mês E tá tudo bem Mas pra mim Eu vou ter que ler tudo isso Outro projeto Que eu pretendo Realizar em 2020 É ler a minha coleção De livro Eu li o Lai Gente Faz muito, muito tempo Que eu tenho esses livros Eu já li o primeiro Maldosas Eu acho que ele fez parte Da minha tibia de 2016 Ou foi 2017 Eu não sei Não estou lembrando Mas eu li o primeiro volume E eu amei Eu li em um único dia Aquele livro E aí Eu pensei Por que eu não continuei Então agora eu quero Colocar essa meta Pra 2020 Ler essa série também Todos os livros Dessa série Eu sei que são Bastante livros Mas as leituras Geralmente são bem fluídas Então eu espero conseguir Inclusive eu vou ter que ler O primeiro volume de novo Porque eu realmente Eu não me lembro Já muito Eu não me lembro De muita coisa Então eu não vou ler Do zero Novamente Além dessas metas Realmente importantes Eu já falei aqui Dessas metas de tibiais De projetos Tem uma que eu também gostaria E eu vou me acrescentar aqui Que é ler pelo menos Dois livros em inglês Durante o ano de 2020 Em 2019 Acreditem Eu não leio nada em inglês E isso é muito ruim Porque eu acabo Esquecendo esse idioma A gente acaba Perdendo o hábito De Enfim De tudo Então eu gosto De praticar É muito importante Essa prática Para quem gosta Do idioma E quem aprendeu Ou quer aprender Mais sobre ele Porque eu acho Que tem muita coisa Que eu já esqueci Então eu preciso Reviver Reacender Esse idioma Na minha cabeça Então eu quero ler Em 2020 Pelo menos Dois livros em inglês Vamos ver se eu consigo Porque do ano de 2019 Eu não leio nem o primeiro Se eu ler o dois Em 2020 Não está disso Então essa é basicamente A minha TBR de 2020 Eu não sei se eu vou conseguir Realmente cumprir A minha TBR de 2020 Eu realmente acho Que está muito ousada Até mais ousada Do que a de 2019 Que eu não consegui cumprir Mas assim Eu vou me esforçar Eu quero Pelo menos nesse momento Que eu estou gravando Esse vídeo Eu quero muito E eu já quero também Rançar esse desafio Para você também Acho que a gente Tem que se desafiar mais Porque se a gente Ficar nessa zona De conforto Nesse comodismo Nesse negócio De deixar a vida levar Às vezes a gente Acaba perdendo As estribeias A gente acaba perdendo O mundo Então eu poder Fazer uma TBR assim É só para eu Me colocar ali No caminho certinho Assim Sabe? E poder Ter um controle maior Da minha vida Assim que eu gosto disso Sabe? Para mim funciona Eu sei que para outras pessoas Não funciona Então eu super entendo Isso também Mas eu já queria dizer Que se você quiser Me acompanhar No projeto Tanto da Agatha Christie Quanto do Priority Liars Vamos comigo Vai ser legal E eu vou amar Ter vocês aqui comigo Certo? Eu já montei O projeto Da Agatha Christie Como eu já disse Priority Liars Eu ainda não montei Eu gostaria de saber Eu gostaria de saber Se tem alguém Que gostaria de fazer Essas leituras Comigo Porque eu estava Quase pensando Um peixe temático Ou dois meses Leio tudo Sabe? Então me contem aqui Se tem alguém Que quer participar Desse projeto Porque se tiver Eu monto um projetinho Para a gente também Certo? E aí também Vocês já podem Me dar algumas ideias Do que vocês querem Se querem vídeo Ou alguma outra coisa Aqui para o canal Montar um link Do WhatsApp também O que do Agatha Christie Vai ter Se vocês querem também Do WhatsApp Para o Diário Liars Me avisem aí Porque eu estou Assim aberta A ideias Certo? Então no mais É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Da minha TBR Assim meio que Né? Enfim Ousada demais E se vocês gostarem E quiserem Me acompanhar Nessa jornada Para 2020 Sejam bem-vindos E até o próximo vídeo Beijo grande Tchau, tchau